Sabe por que o dia hoje está mais bonito? Porque hoje é o dia do seu aniversário! Que dia lindo! Hoje é dia de cantar parabéns! Hoje o dia é todo seu Dia em que você nasceu Toda a sua turma vem E juntos vão cantar o parabéns! 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 É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns! Parabéns! É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns! Parabéns! É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns! Hoje o dia é todo seu Dia em que você nasceu Toda a sua turma vem E juntos vão cantar o parabéns! 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 É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns! Parabéns! É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns! Parabéns! É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns! O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha O sapo, o sapo na beira da lagoa O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha O sapo, o sapo na beira da lagoa Se você quiser brincar Vem com a gente, vem dançar O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem rabinho e nem orelha Se você quiser brincar Vem com a gente, vem dançar